Vai ser tocha, vai com tocha, vai com tocha, vai com tocha A minha casa era um bar, na minha infância E o nome do bar, meu pai colocou E toca do rato, diga misericórdia Quem olhava para mim, dizia assim Não vai prestar, não vai prestar Ele é da toca, da toca do rato Não vai prestar, não vai prestar Quem olhava dizia, Michael vai beber cachaça Michael, ele vai fumar maconha Esse menino vai ser vaqueiro Vai pro baile funk, não vai valer nada Aí Jesus Quem olhava dizia, não vai valer, não vai prestar Vai morrer, vai beber, vai se grogar Aí Jesus foi lá em Salgueiro Lá no sertão de Pernambuco Chegou na toca Jesus chegou, 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 chegou Aí Jesus chegou Lá no sertão de Pernambuco Ele me come, ele me come a far Ele chegou Mas ele chegou Mas ele chegou Mas ele chegou 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 Olha lá Olha lá Ele Chega aqui Sai Ele chegou E disse Michael Não vai beber cachaça Michael Não vai fumar maconha, não Michael Não vai ser vaqueiro Michael Não vai se prostituir Então vai ser o quê? Vai ser tocha Michael tocha Michael tocha Michael tocha Vai, 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 vai Ele vai Ele vai Ele vai É O laço quebrou O laço quebrou O laço Olha a glória Sai José Olha o laço Quebrado O laço quebrou Na tua casa O laço quebrou Na família O laço quebrou 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 Quebra laço Quebra Quebra Mas Satanás Perdeu Perdeu O inimigo Recuou 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 Satanás Recua Recua É Você sabe De onde foi Que Jesus Te tirou Abra Tabog Abra Tabog Abra Reba Retso Reté Reio Repra Reté 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 Só quem crê Faz assim Comigo Só quem crê Faz assim Comigo Eu digo Laço E você Diz Quebrou Eu digo Laço E você Diz Faça Assim Que Não Vem, 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 vem Tem crente aqui que tem visão espiritual E Deus está dizendo Vou descortinar É mim que está lá via Tem muitos profetas aqui Que não querem mais falar Está com medo de quê? Abre a boca Diga o laço Quebrou Assim comigo O laço O laço Mais um laço Na tua casa Na família No teu trabalho No teu corpo No teus ossos Essa noite Em barreiros Esse laço Na tua mente A depressão A depressão A depressão A depressão Já quebrou Já quebrou Já quebra 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 Todo Todo Ele me comi Todo E me comi Ele me comi É me comi Todo A minha fã!